Será que você já cansou de me ouvir falar do cabeção e da TV ligada dentro da nossa cabeça? Pois eu espero que você não tenha cansado, porque mais uma vez, esse é o nosso assunto. Porque para fazer essa jornada que vai do cabeção ao coração, é preciso adquirir o hábito de perceber o que está acontecendo. Então vamos falar com todos os detalhes possíveis, como é que essa TV fica ligada dentro da nossa cabeça 24 horas por dia durante toda a sua vida. É um mecanismo, gente. A mente é um mecanismo. Eu tenho alguns professores espirituais que dizem que é ridículo a gente dizer eu penso. Porque nós não temos propriamente uma ação voluntária sobre o pensamento. A gente não tem. Os pensamentos simplesmente acontecem. Isso dizem mestres de meditação, professores espirituais. Claro que se você perguntar para um outro tipo de profissional, vamos chamar assim, a visão é outra. Mas eu sinceramente concordo com isso. Eu percebo que não tenho controle nenhum sobre os meus pensamentos. De repente, os pensamentos acontecem. Como uma chuva que cai. Outro dia, no retiro em Santa Catarina, o Tom Compton disse isso. Pensamentos são como as gotas da chuva que caem. Simplesmente chove. A nossa mente, como eu disse, é um mecanismo. Que funciona como outros mecanismos do corpo. As suas unhas crescem. E você não tem nenhuma ação voluntária sobre isso. Os seus olhos veem. Você também não tem nenhuma ação voluntária sobre isso. Seus órgãos internos funcionam da maneira que cada um funciona. E a mente produz pensamentos. Esses pensamentos são produzidos com base naquilo que a mente percebe do mundo. Através dos sentidos. Então, nós temos o tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão. E alguns especialistas chegam a dizer que nós temos ainda outros sentidos. Que nos ajudam a captar as informações do mundo. Só por isso, a gente já tem um arsenal de pensamentos. As captações de informação do mundo. Mas não é só isso. Porque desde que a gente chegou nesse mundo, dependendo de onde você nasceu, no Brasil, no Japão, na África, no Norte da Europa, são costumes diferentes para cada lugar. Hábitos diferentes. Idioma, comportamento, coisas que as pessoas fazem. E assim, os nossos pais e os educadores nos ensinam a gente viver nessa sociedade. E tudo bem. É o jeito que eles e nós mesmos com os nossos filhos, é o jeito que a gente tem de fazer esse ser, que veio praticamente de outro mundo, de outro planeta, do mundo espiritual, chegar aqui e viver nesse mundo completamente novo. Então, as crianças pequenas, nós, somos educados e, por que não dizer, adestrados a se comportar de uma determinada forma e a acreditar nos mesmos tipos de pensamentos que essa sociedade acredita. Então, em geral, uma pessoa acredita, tem os mesmos tipos de pensamentos que os seus pais. Por exemplo, no aspecto da religiosidade ou das tendências daquela família. E isso é absolutamente normal. Os pais e educadores fazem isso para você se inserir na sociedade e viver. E estar bem aqui e se dar bem na vida. Está tudo certo. Mas perceba o quanto a quantidade de coisas, de informação, que você recebeu ao longo da sua vida. Como eu disse, pais, educadores, as escolas, as religiões, os meios de comunicação e, ademais, tudo mais do que os seus sentidos captaram do mundo. E por aí a gente tem uma quantidade enorme, quase infinita, de informação que é o nosso material básico, a matéria-prima para a mente criar pensamentos. E como ela cria os pensamentos? Simplesmente cria. Relaciona as coisas. E isso não é mérito seu, nem meu, nem daquela pessoa difícil da sua vida. Mas é algo inerente ao ser humano. É como o ser humano se comporta. Ser um ser humano, viver a experiência humana, é um ser espiritual, vamos chamar assim, como eu sempre digo, eterno, perfeito, fabuloso, que encarna uma experiência humana. Que vem aqui experimentar ser ser humano. Como quem experimenta qualquer coisa. O ser, o absoluto, ser espiritual, eterno e perfeito, vem à Terra e experimenta ser um animal também. E quando ele experimenta ser cachorro, ele vai andar de quatro, ele vai abanar o rabinho, vai latir, vai se comportar como um cachorro. E quando esse ser eterno e perfeito experimenta ser um pássaro, ele vai voar, ele vai cantar, vai botar ovos, vai fazer um ninho. Ele é pássaro. E quando esse ser experimenta ser ser humano, que experiência complexa. Ele anda ereto sobre duas pernas. Ele tem um mecanismo enorme que eu gosto de chamar de cabeção. A mente que se comporta dessa maneira. Mas quem não somos? A gente é esse cabeção? A gente é essa consciência presa numa sala com uma TV ligada o tempo todo, 24 horas por dia? O tal criador de pensamentos, criador de histórias? A gente é isso? Não. Nós somos o ser que experimenta isso. Essa é a minha visão. A questão aqui que eu quero colocar como um hábito para a gente adquirir é simplesmente notar o que está acontecendo. Eu não estou pedindo transformação nenhuma, mas notar o que está acontecendo. Imagine que você é essa consciência eterna e perfeita. Você é o ser que está preso dentro de uma sala, como essa aqui que eu estou, onde tem uma TV ligada, passando filmes, histórias e interpretações de uma realidade que ela absolutamente não conhece. A mente não conhece a realidade. Ela interpreta a realidade a partir de pensamentos que são criados. E você é esse ser, essa consciência aí dentro da sala. Algumas pessoas, eu percebo, vivem como se estivessem amarradas a essa televisão. E têm uma dificuldade enorme de entender-se diferente da televisão. Não, ela e as histórias são a mesma coisa. Outras pessoas não. Apercebem-se da TV ligada. Mas estão presas dentro da sala. E me perguntam, como eu faço para desligar essa TV? Como eu faço para mudar de canal? Como eu faço para baixar o volume? Como eu faço para sair da sala? O nosso objetivo é, de fato, sair da sala. Mas nem sempre é possível. Porque todo esse sistema nos foi amarrando ao sistema. E nós somos completamente identificados com o sistema. O hábito que eu quero falar hoje, sugerir para você desenvolver ao longo deste ano, este quinto hábito, é o hábito de simplesmente notar. Quando uma história surgir na sua cabeça, a respeito de alguém, a respeito de algo que esteja acontecendo no mundo, a respeito de algo que esteja acontecendo com você, perceba as histórias acontecendo. Perceba. Então, acalme-se e saiba. É apenas uma TV ligada na sala. E eu sou livre para ouvir as histórias ou não. Apenas aperceba-se disso. Esse é o primeiro passo. Aliás, eu acho que isso é 50%. Porque quando você nota, quando você tem consciência, é aí que é possível mudar. Só aí. Então, quinto hábito para 2020. Vamos notar a televisão. Só isso. E eu quero que você deixe para mim comentários a respeito disso. Como é que está sendo esse processo para você? Você percebe a TV ligada ou não? Você está amarrado nela? O controle remoto está na sua mão ou jogar o controle remoto fora? Será que você já está vendo a porta de saída? Ou não? Ok? Deixa para mim o seu comentário. Deixa um gostei no vídeo. E compartilhe esse vídeo com pessoas que você percebe que podem se beneficiar dele. Um beijo. E compartilhe esse vídeo com pessoas que você percebe 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 que você